Algumas características dos mundos, gostamos dos dois de poderes, gostamos dos dois de histórias e esse gosto das histórias é que eu acho que faz a maioria das pessoas ganhar a coragem de descobrir um livro. E foi muito, muitas vezes um livro não é mais um livro, nós podemos acontar uma história um pouquinho mais comprida e a salva para o papel. Mas, eu também uma vez comprei um livro, e o Napoleão foi o primeiro do livro. E foi muito engraçado, porque eu precisei de me fechar e de vir refugiar e estar sozinho para poder escrever um livro. Fui para o Algarve e mandaram a eles, digo, vai-me-se para o primeiro livro. Depois eu ficava à espera e a primeira vez nesse dia para poder escrever um livro. E foi uma aventura muito engraçada. Um músico, quando acompanha alguma música, tem sempre a possibilidade de se distanciar de algo um bocadinho. Ouve e a caráter ouve, olha para ele. Um vítua, um vítua no quarto. Também botar um espaço atrás, olhar para o quarto. A pessoa que escreve um livro no livro, pode ser um vítua sequencialmente. Portanto, nós nunca conseguimos ganhar distância com o livro. E, nessa altura, eu não conheço uma aventura. E fez-me alguns comentários de género. Olha que eu tenho memórias para o tempo do livro. Ou até profunda mais esta sobre a si. E o tempo foi passado. Eu não gostava de alugar muito. E há uma coisa. Dois meses, três meses, mais. Já, em janeiro, mamonê, um fenomeno é assim. Estou escrevendo um livro. Estou escrevendo um romance. E mandou-me. E eu sempre na posição que já tínhamos estado. Ao contrário. E é uma coisa de baixo. Nós estamos a ler um livro. Se não fosse bom eu não estava aqui. Éramos amigos também. Não se estus quiseram estar aqui. Mas... E estamos ainda na altura. Um livro nos dá em pressa. E que nós até podemos dar umas livras. E é que eu... É que nós somos todos treinadores do saponho. Gostamos de dar as sugestões de ir àquele ou àquele. Aquele é que ir a jogar. Passa a outro. Uns livros é a mesma coisa. Não é? E a escrever isto. Muitas das sugestões são um bocado absurdas. Porque... Só o autor é que sabe o que é que é dizer. Mas acho que, no caso, o Maturão fez um trabalho muito bem. Muito bem conseguido. Tem os personagens. O Celso nasce. Os personagens são muito bons. Alguns... São pessoas que eu conheci. Como há uma águia. Eu não posso pensar falar. Não devo estar aqui. Mas... É uma história que tem... Alguns tipos de olhos de ação. São difíceis de descobrir. O ritmo do dia. Tem partes mais contemplativas. Tem latinas. Tem... E, sobretudo... Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Eu não tenho algo que passar. Como sempre também. As duas coisas têm. Os resultados têm. Informâncias. E, depois, o livro fala de uma época que nós vivemos. Já porque aqui ainda é bastante miúdo. Mas porque aqui... Da dictadura. Começa. Calculei. E, assim... Depois, a pessoa não consegue acabar. A primeira parte da descrição do livro. Calculei. E, assim... Já não vai. E aborda o tema da indiviscação. O tema da pobreza. E... Todos nós já dizemos melhor. E, portanto... A pobreza, muitas vezes... É acompanhada de uma grande dignidade. E essa dignidade também passa no mundo. E, portanto, acho que o meu comentário é hoje. Eu estou muito ocupado agora. Por fazer esta introdução. Vou já passar agora.